Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like é o seguinte, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho onde deu o Trevinho fazer uma batalha com os nossos iniciais de galar, Trevinho! Peraí que a Airbock não tá querendo fazer hoje! Sai, Airbock! Sai! Sai, Airbock! Deixa... Ah, não, eu tô todo vindo! Ai, vai, vai! Me trolou essa Airbock, mano! Vamos lá, vai! Joga, 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 joga! Beleza, Pró! Ah, girl, ok! Ember, vai! Vai, galera, deixa o like! Se inscreve no canal e ativar! Ai, tá mais rápido, beleza! Beleza, vai! Mais um! Ember, vai! Ai, tá mais rápido mesmo! Beleza! Vocês giram... Mais somo! Vocês giram que você não vai jogar o Samba ou o Trevinho? Acho que vou! Beleza! Ah, não, ali o povo! Tá, vai! Beleza, vai! Presor livre, vai! Vai! Beleza! Não, eu não... Ah, não! É claro que tem que se inscrever mais rápido, beleza! Vai, galera! E agora deixa o like! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Nossa, eu tô sem ataque! Não, vai, 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 vai! Beleza! Ah, tá bom! O que que é? Não, 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 não! Ah, não! Eu vou perder, você sabe por quê? Não tem ataque! Não tem? Você não usou ataque rápido, não, né? Vai! Vai, Samba! Vai, Samba! Não! Não! Ah, não! Aí, beleza! Ah, não! Beleza! Não! Êêêê! Deixa o like, se inscreve no canal, tira o sininho, fica com o vídeo, vai! E o você tá preparado pra essa nova aventura aqui? Eu tô super preparado, Ofinho! Bom, a gente pegou os dois, Trevinho, ó! Eu peguei um Subble Shark... Ah, peraí, o que que tá acontecendo? Ah! Por que que o meu não tá jogando pra fora meus Pokémon? Não tá jogando o teu? Ah, tem alguma coisa com o R, Trevinho, pera, deixa eu trocar aqui, porque tem os modzinhos, né? Tem os modzinhos! Vamos ver isso agora, vai! Agora vai, ó! Peguei um Subble! Ah, que pequenininho, Trevinho! Tu pegou quatro? Pegou dois Pokémon? Não, eu peguei os três, os três! Ah, tá, tá bem, também, ó! Ó, Groken Shark... Ah, Briggles, mas é tudo pequeno, mano! E aqui o Scarbunny! Por quê, Trevinho? A gente vai fazer a batalha dos iniciais de Galar! Já só atualizou, por enquanto, aqui no Pixelmon Generations, os de Galar, tá ligado? É só os iniciais, só os nove! É, só os três, né? É só os três que tem, na verdade, nove, né? É, que são nove evoluções, né? São três evoluções cada uma! E por isso que, tipo assim, não tem muito o que fazer ainda, né, Trevinho? É só os iniciais mesmo! Por isso que a gente vai fazer essa batalha de iniciais! Fechou? Aham! O único item a mais que eu vi que tem de Galar aqui, o Fim, é o... É qual que traz a sua voz? O único item que eu vi que tem a mais aqui de Galar também é, tipo, um itemzinho que vem de raid, tá ligado, no... Galar! E dá XP a mais, é tipo uns quadradinhos brancos, assim, e às vezes é muito melhor que até Harry Candy! Mas será que ele é craftável ou só pegar em boss e tudo mais? Não sei, não sei, acho que talvez deve ter boss aqui pra gente enfrentar! Ia ser muito legal se tivesse raid, que nem... Nossa, mano! Mas, tipo assim, se no Pokémon Sword and Shield, Trevinho, tem raid, raid, não sei como pronuncia certinho, você imagina se vier pro Pixelmon isso? Que da hora, velho! Pode vir, né, mano? Ia ser da hora! Ia ser meio louco! Mas, ó, Trevinho, vou explicar as regras pra você agora! A gente tem três Pokémon, né? E dentro desse baúzinho vão ter um XP Sherry, um XP Al, dois packs de Ultra Ball e pão, né? O pão é pra comer, óbvio, né? A Pokébola é normal! Mas, ó, vai ser o seguinte! A gente vai poder pegar, Trevinho, só dois Pokémon pra auxiliar na... Cinco, né? Acho que é melhor, né? Isso, isso, isso! No quinto dia, Trevinho, que a gente tiver com os Pokémon upados, a gente vai batalhar! Porque, ó, eu fazendo um vídeo esses dias, Trevinho, eu vi que tem ataques novos também, né? Tem? Então tem o Pirow Ball aqui, será? Eu acho que deve ter, velho! Nossa, eu quero, mano! Eu quero, mano! Se tiver, vai ser bem louco! E outra coisa, Trevinho, a gente vai poder simplesmente trocar a nature deles quando a gente bem entender! Porque essa seriezinha vai ser pra gente aprender sobre os novos iniciais, beleza? Vamos aprender, então, Vinho! Então bora, ó, vamos começar a jogar normal, então! Ah, e Trevinho, a gente não é para a outra série do Pokécube, não, tá? Porque a gente tá fazendo essa daqui! O outro no Pokécube tem muita coisa que aqui não tem ainda, né, Trevinho? Tem, tipo, tem, mano, acho que quase todos, se não todos, né, Trevinho? De Galar, né? Tem o de Dynamax lá já, né? Com certeza, com certeza! Então, aquela não é parada, galera! Ah, a gente só vai fazer essa daqui por causa que, mano, Pixelmon é minha paixão também, né, Trevinho? É... é minha paixão, é meu amor, tá ligado? Por isso que vai continuar as duas, vai ter as duas, dá pra ter Pokémon nos dois, né, Trevinho? É isso aí, né, mano? É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo! Tá, então agora a gente... Eu quero aprender já com o Skorban e um ataque lutador que ele aprende já, mano! Mano, sabe uma coisa que eu fiquei bem chateado, Trevinho? É que... Mano, eu não gostei, tipo, que, mano, só... Tem uma tipagem em cada Pokémon inicial aqui, né, velho? De Galar... Mano, é isso... Acho que eles quiseram diferenciar, tá ligado? Das outras... Mas... Ai, velho... Tipo, igual o Litten, né? O Litten tem o... Ele é... Lutador não! Ele é fogo e dark na forma encernairor, tá ligado? Fica muito roubado, tá ligado? Ah! É verdade! Falar em Litten, a gente não mostrou, mas tem os nossos troféizinhos ali, né, Trevinho? Mas tem um porém também, ó, Fim! Que porém? Por exemplo, ele tem ataque lutador e psíquico, por exemplo, o Cinderace, tá ligado? Aham, só que ele não tá mandando de duas coisas daí! Então ele não tá mandando nem do, do, de... Por exemplo, do psíquico, nem do lutador, tá ligado? Por caso ele fosse de outro... Imagina se ele fosse Dark, tá ligado? É... Faz sentido, faz sentido, faz sentido também! Mas eu não sei, eu não sei! Ó, eu vou mostrar aqui, galerinha! Esse daqui é o meu trofézinho do Zeraroa Shine! Eu tô só a cara dele hoje, Trevinho! E o Trevinho é o Litten! Olha bem pra cara do Litten! Beleza, achei um Pokémon pra me conciliar já, beleza? Deixa eu ver qual que você pegou? Eu peguei o Arbok! Tenho certeza disso? Sério? O Arbok é bom pra começo, mano, pra ajudar! Mas deixa eu ver! Ó! 46! Caraca, Trevinho! Acabei de pegar na ultrambola! Mas você tá ligado que agora você só pode pegar mais uma série toda, né? Né, mas... Né, ela vai ajudar muito, mano! Por exemplo, aqui ó, nível 14, aqui ó, ixi! Mano, tá bom, você que sabe, Trevinho! Mas então... Deu bem, vou pegar outro! Não, tu que manda, tu que sabe aí, beleza? Mas ó, é isso que eu falei então, Trevinho! A gente não vai parar a outra série do Pokécube, vai continuar normal, beleza? Só que essa daqui vai ser uma a mais, porque infelizmente só tem esses três iniciais por enquanto, né, Trevinho? Pois é! Com certeza a gente queria toda a geração aqui, né, velho? Com certeza, né? É, lógico! Mano, agora que eu lembrei, tem o XP Share, então ele vai ajudar muito! É verdade, né? Nossa, eu não preciso ficar mudando, tá ligado, o Pokémon! Ah, é verdade, né? Tem o XP Alta também que a gente tem, né? É, então... Nossa, mas eu tenho que correr! Eu tô aqui minerando e o Trevinho! Um tá nível 9, outro tá nível 8... Caraca, eu tô ficando muito pra trás! Não, 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 não... Outro nível 8... Não, 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 não... Trevinho, fala, enfim... Pior que ele tá certo... É cinco dias, mano, é cinco dias, mano, não temos tempo, não, mano... Pior que ele tá certo, cara! Mano! Nossa! Ó, ó, ó... Um tá nível 10, outro tá nível 9, outro 9! E Trevinho, qual dos três você gostou mais dos iniciais, mano? Mano, muita gente não gosta dos core bunny, mas eu... É o meu favorito, mano, sem zoeira, né? Você curtiu? Mano, eu curti ele, olha isso, que bonitão! Eu sempre tenho, mano, afinidade com os de fogo, mano, não sei porquê, mano... Mano, eu também, sempre gosto muito dos de fogo, tipo Charmander, Tórtica e tudo mais... Só que dessa vez, eu acho que o Grooke me conquistou, Trevinho! Você gosta do Grooke? Mano, principalmente da última forma dele, não é Rilabon, né, na última forma... Não, é Rilabon! É, Rilabon! Eu acho que eu gostei mais do Rilabon, não sei porquê, não sei se foi a forma Shine dele que me conquistou... Não sei, mas eu curti, velho, sabe? Ele tem aquele estamporzão também, né, da hora, né? Nossa, eu curti ele! O Subble foi o que mais deixou a desejar... Ele era... Todo mundo queria o Subble, tá aí, pra ver como é que era a evolução final, todo mundo achava que ele ia virar um largatão... No final das contas, ele virou, sabe, aquela cobra, tá ligado? Aí, aprendeu o Double Kick, Ovinho! Double... Qual o... Qual o quebrou? O Scarbunny, o Scarbunny prendeu o Double Kick, beleza, a gente já vai ajudar muito... Mas Double Kick não é novo o ataque? Não, mas é que, por exemplo, esse ataque lutador eu usei muito no jogo... Hum... Eu gosto desse ataque. Será que tá igual? Ó, um aprendeu Razor Leaf, ó, tá certo, ó... Legal, beleza... E o outro aprendeu Water Pulse, Ovinho, ó... Water Pulse... Vai analisando, Trevinho, pra você ver que, tipo, no último dia vai poder trocar as Nathuris, tá ligado? Ah, não, ele tá usando a Sumarill contra mim... Não! Não! Sai, a Sumarill! Ah, mano, eu tô tentando pegar um Pokémon, Trevinho, pra coisar, pra... Beleza! Nível 14, nível 14, nível 14, Ovinho, vamos ver! Ah, ele vai evoluir! Quando for evoluir, me chama, que eu vou dar o DPM em você que eu quero ver, vai! Tá! Eu só tenho que curar a minha airbox, mano! Eu tô tentando pegar aqui um coisa, mas eu não consigo! Tá difícil! Tá muito difícil! Mano, por que que toda série, toda série eu começo perdendo em tudo! Só tá a cara do Litten, Ovinho? É, eu tô só a cara do Litten e do Spawn! Mas no final você consegue correr atrás! É, viu, ó... No final você consegue! No final você fica chato! E lá vem ele com os Cloisters dele... Não, só ia poder os três iniciais pra gente testar! Ah, é verdade! Não pode Cloister! Agora pode! Não! Não existe essa... Tá ligado que... Ai, mano, não! Eu não quero batalhar contra você, meu amigo! Eu só quero capturar você pra você ser meu... Vem, Ovinho! Vem, Ovinho! Vem, Ovinho! Ai, vou dar tempo nele, galera! Deixa eu ver! Vem, vem, Ovinho! Ó, acho que vai evoluir três, ó! Tá, tá! Ele tá brilhando, tá brilhando! Vai, eu quero ver! Beleza! Um o que que tá evoluindo? O Scorbunny? O Scorbunny vai virar Relot! Relot! Beleza, acho que... Ó, beleza! Esse evoluiu! Ai, que louco! Ok, acho que outro vai evoluir também! Ah! Ah, não evoluiu não! Os outros são nível 15 ainda! Mas, ó! Mano, a airbox tá ajudando muito! Level 5! Olha aqui! Tô tudo no nível 15! Eu não pego nada! Tem risada mesmo, Trevor! Se prepare, Trevor! Vou aprender tudo sobre esses Pokémon iniciais! E no próximo episódio, vou acabar com tudo! Oh, tem um Arbok aqui! Vem, Arbok! Ele vai pegar Arbok! É level 23! Mentira! Tchau! Tchau! Oh! Vem cá, vim, vem! Rápido, rápido, rápido! Ah, tem evoluindo também o Subble! É, vai virar Drizzly! 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 Nada a ver, né? Tipo, Subble, Drizzly! Nada a ver, né? É um do outro! Ah, ele virou Drizzly, Alfinho, ó! Tô só... Oh! O que vai morrer também? A cara do Alfinho pra mim! Tchau! Tchau, Alfinho!